Oi meus amores, iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Esse vídeo vai ser um vídeo bem dona de casa. Hoje esse vídeo vai ser só limpando casa, só ficando por conta, né, de colocar a casa em ordem. Hoje é quarta-feira, já tava errando aqui o dia da semana, mas hoje é quarta-feira. Esse vídeo vai ser postado pra vocês em tempo real, essa limpeza na casa eu dei foi hoje mesmo, tá? Eu acordei 5 horas da manhã pra colocar as crianças pra escola e eu não dormi depois, né, eu já peguei e ajeitei a casa, comecei a arrumar a casa. Então essa hora que vocês estão assistindo esse vídeo aí, era mais ou menos por volta de umas 7 horas, 6 e pouco, 7 horas. Porque eu coloquei a Laura na van, era 6 e meia, e assim que eu coloquei ela na van, eu já comecei a botar a mão na massa. E a casa tava bem desorganizada, né, gente? Eu não tinha mexido com a casa, não tinha arrumado a casa antes, né? Eu acho que eu fiquei, o quê? Uns dois dias folgada, sem mexer com a casa, sem organizar, sem nada. Então a casa tava bem bagunçada e quarta-feira, né, resolvi o quê? Colocar a casa em ordem. Já tava pedindo socorro essa casa, né? Já tava precisando. E aí, eu comecei pelo meu quarto, comecei a dar uma limpeza aí no meu quarto, uma faxininha, né, essa limpeza diária que toda dona de casa tem que dar, uma limpezinha diária na casa. Só que aqui, gente, que em casa não é todo dia não, tá? Tem dia que eu mexo, tem dia que eu não mexo, vai do, né, da minha disponibilidade aí, de como é que vai tá o meu dia, né? Porque eu tenho trabalho também, tenho várias coisas. Mas enfim, eu finalizei o meu quarto, já fui pro quarto das meninas. E eu vou deixar, né, passando uma musiquinha aí pra vocês, pra vocês irem assistindo. Esse vídeo serve de motivação pra você, né, pra você levantar aí, dar uma geralzinha na sua casa, na parte que tá precisando aí, né, se é uma geralzinha na casa, se é lavar uma roupa, se é só lavar uma vasilha. Então, esse vídeo vai dar uma animadinha aí pra vocês, tá bom? Então, vocês vão acompanhando. Tchau. 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 Pronto, gente, minha casinha tá finalizada, eu lavei essa varanda toda ontem, toda, 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 só que ainda tem umas baguncinhas ali no canto, né, que não tem como esconder, mas eu lavei tudo, olha só pra vocês verem como que ficou, ó, a cozinha ficou limpinha, passei o paninho no chão, ó, lavei aquelas vasilhas, limpei aqui, ó, o meu cantinho do café, tá vendo? Lavei, gente, olha que monte de vasilha, tinha muita vasilha, eu aguei minha plantinha também, né, que fica aí em cima da pia, a minha sala também, ó, ficou limpinha, organizadinha, essa cama que tá encostada aqui no canto, depois eu quero mostrar pra vocês, né, por enquanto, aguardem um pouco, mas depois eu mostro, enfim, ó, vou mostrar pra vocês aqui a visão geral da sala, ficou limpinha, tá vendo? Tá cheirosinha. O banheiro, eu não gravei mostrando pra vocês, mas eu dei um jeitinho no banheiro também, dei aquela geralzinha, minha roupa ainda está lavando, né, eu já terminei a casa e minha roupa tá lavando ainda, o quarto das crianças também, ó, arrumadinho, limpinho, tá vendo? Organizado, que é bem raro ficar organizado a parte da casa que fica mais bagunçada, é o quarto das meninas. E o meu quarto, gente, olha, finalizado também, tudo limpinho, cheirosinho, deu uma limpezinha na minha penteadeira. E é isso, ó, já vou finalizar o vídeo, espero que vocês tenham gostado, foi bem curtinho mesmo, só pra mostrar a rotininha mesmo da minha manhã, né, de limpeza na casa, e eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo!